E aí moçada, e aí? Ficou assim, aquele copo de açaí, eu coloquei o gesso aqui, depois é só fazer os buraquinhos com palitinho mesmo de churrasco, antes de uma massa, antes do gesso envelhecer. E aí você bota o enfeite que você quiser para colocar no seu banheiro, tá legal? Então, não joga os copinhos fora, aí se você quiser deixar permanecer com a capinha aqui, do copinho do açaí do japonês, aí fica a seu critério, senão você pode cortar nas laterais, retirar e pintar da cor que você quiser. Valeu? Fique com Deus. Fui.